Enaldinho, é tudo no meu nome Esse é o meu nome, nome engraçado Diz aí se você conhece alguém que chama Enaldo Sei que é diferente, o problema é tudo meu Mas sei que você sabendo foi minha mãe que escolheu Esse é o meu nome, nome engraçado Diz aí se você conhece alguém que chama Enaldo Sei que é diferente, o problema é tudo meu Mas sei que você sabendo foi minha mãe que escolheu Podia ser pior, já pensou Bartolomeu Uma vez já me chamaram, até de Irineu Quem? Eu? É! De Ronaldo, Ronaldinho, faltou chamar de Belé Na chamada da escola sempre tinha uma pausa Antes de ler meu nome e geral dar suas risadas Evaldo, Aguinaldo, Evandro, Leonardo Será que é tão difícil falar a palavra Enaldo? Esse é o meu nome, nome engraçado Diz aí se você conhece alguém que chama Enaldo Sei que é diferente, o problema é tudo meu Mas sei que você sabendo foi minha mãe que escolheu Esse é o meu nome, nome engraçado Diz aí se você conhece alguém que chama Enaldo Sei que é diferente, o problema é tudo meu Mas sei que você sabendo foi minha mãe que escolheu Grita aí Enaldo, vê se alguém atende Corredor ortográfico nem o Google compreende Nem a Siri entende, meu Deus Será que esse nome é de gente ou de doente? Pode me zoar, criar apelidos que na hora do registro a minha mãe deu um espinho Pode até tentar bater a cabeça no teclado Será que vai sair a palavra Enaldo? Esse é o meu nome, nome engraçado Diz aí se você conhece alguém que chama Enaldo Sei que é diferente, o problema é tudo meu Mas sei que você sabendo foi minha mãe que escolheu Esse é o meu nome, nome engraçado Diz aí se você conhece alguém que chama Enaldo Sei que é diferente, o problema é tudo meu Mas sei que você sabendo foi minha mãe que escolheu Meus vídeos são de zoeira, mas minha mãe que me trollou Escolhendo esse nome, o que será que ela pensou? Se eu ia gostar, me achar convencido O povo mal sabe se é nome ou apelido Mas eu tô tranquilo, não vou cobrar vacilo Me apresento, sou Enaldo Lopes de Oliveira Filho Mas podem me chamar só de Enaldinho Agradeço aos seguidores, com vocês não tô sozinho Esse é o meu nome, nome engraçado Diz aí se você conhece alguém que chama Enaldo Sei que é diferente, o problema é tudo meu Mas sei que você sabendo foi minha mãe que escolheu Esse é o meu nome, nome engraçado Diz aí se você conhece alguém que chama Enaldo Sei que é diferente, o problema é tudo meu Mas sei que você sabendo foi minha mãe que escolheu